4, 3, 2, 1, os adversários estão atacando. 4, 3, 2, 1, os adversários estão atacando. 4, 3, 2, 1, os adversários estão atacando. 5, 2, 1, os adversários estão atacando. 5, 2, 1, os adversários estão atacando. 3, 2, 1 Estou pronto Minha habilidade suprema está pronta Estou passando Preciso de cura Obrigado Não foi nada Bem melhor Comecemos Zombie da morte Há seu bloco em ti Estou abrindo a minha habilidade Estou pronto Ampliando a minha habilidade Vá, vá, vá É hora que eu fulgo Em frente com a minha habilidade Vai dar uma coisa Tenho a minha habilidade Tenho a minha habilidade O barulho Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Permita-se para a justiça Vem de cima Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá